. 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 Eu não quero nem piato não, só dava com a bunda, não dava com a bunda. Não dava com a bunda, não dava com a bunda, não dava com a bunda. Não dava com a bunda, não dava com a bunda. Tchau, tchau.